Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exulte o céu do alto. Aplaudam terra e mar. O Cristo ressurgido. A vida vem nos dar. O tempo favorável. A terra já voltou. Felizes contemplamos o dia salvador. No qual o mundo salvo, no sangue do cordeiro. Já brilha em meio às trevas. Com brilho verdadeiro. A morte mata a morte. Na culpa nos redime. A força do vencido. A força do vencido. Vencendo apaga o crime. Nesta nossa espera. É este o nosso gozo. Também ressurgiremos. Também ressurgiremos. Com Cristo, glorioso. Por isso celebremos a Páscoa do Cordeiro, repletos pela graça do seu amor primeiro. Jesus, sede a alegria, perenitos, remidos, unir na Vossa glória, na graça aos renascidos. Jesus, louvor a Vós, Jesus, na morte vencedor. Reino com o Pai e o Seu eterno amor. Reino com o Pai e o Seu eterno amor. Reino com o Pai e o Seu eterno amor. Porque sois justo, defendei-me, libertai-me. Inclinai o Vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois Vós a minha rocha e fortaleza. Por Vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Detestais os que adoram deuses falsos. Quanto a mim é o Senhor que me confio. Vosso amor me faz saltar de alegria, pois olhastes para as minhas aflições. E conhecestes as angústias dele em alma. Não me entregastes entre as mãos dos inimigos. Mas colocastes os meus pés em lugar amplo. Demos glória a Deus Pai, oripotente. E a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Inclinai o Vosso ouvido para mim. Apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Mostrai serena a Vossa face, ao Vosso servo. Mostrai serena a Vossa face, ao Vosso servo. Aleluia. Tente piedade, ó Senhor, estou sofrendo. Tente piedade, ó Senhor, estou sofrendo. Adivinharão, minha vida se consome em amargura, e se escoam os meus anos engepidos. Minhas forças se esgotam na frição, e até meus ossos pouco a pouco se desfazem. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ao redor todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem conspirando, e pensando como vão tirar minha vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso céu, e salvai-me pela vossa compaixão. Demos glória a Deus, Pai, olipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo. Aleluia Seja bendito o Senhor Teus Por Seu amor maravilhoso Aleluia Como é grande, ó Senhor, Vossa bondade Que reservastes para aqueles que vos temem Para aqueles que em vós se refugiam Mostrando assim o vosso amor perante os homens Na proteção de vossa face os defendeis Bem longe das intrigas dos mortais No interior de vossa tenda os escondeis Protegendo-os contra as línguas maldizentes Seja bendito o Senhor Deus que me mostrou Seu grande amor numa cidade protegida Eu que dizia quando estava perturbado Fui expulso da presença do Senhor Vejo agora que ouvistes minha súplica Quando a voz eu elevei o meu clamor Amai o Senhor Deus, Seus santos todos Ele guarda com carinho os seus fiéis Mas pune os orgulhosos com rigor Fortalecei os corações, tende coragem Todos vós que ao Senhor vos confiais Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Seja bendito o Senhor Deus Por seu amor maravilhoso Aleluia Meu coração e minha carne rejubilam Aleluia E exultam de alegria O Deus vivo Aleluia Início do livro do Apocalipse de São João Revelação que Deus confiou Revelação que Deus confiou a Jesus Cristo Para que mostre aos seus servos As coisas que devem acontecer em breve Jesus as deu a conhecer através do seu anjo Ao seu servo João Este dá testemunho que tudo quanto viu É palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo Feliz aquele que lê Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia E também praticam o que nela está escrito Pois o momento está chegando João as sete igrejas que estão na região da Ásia A voz graça e paz Da parte daquele que é, que era e que vem Da parte dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus E da parte de Jesus Cristo A testemunho fiel O primeiro a ressuscitar dentre os mortos O soberano dos reis da terra Jesus que nos ama Que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados E que fez de nós um reino Sacerdotes para seu Deus e Pai A ele a glória e o poder em eternidade Amém Olhai Ele vem com as nuvens E todos os olhos o verão Também aqueles que o traspassaram Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele Sim Amém Eu sou o Alfa e o Âmega Diz o Senhor Deus Aquele que é, que era e que vem O Todo-Poderoso Eu, João Vosso irmão e companheiro na tribulação E também no reino e na perseverança em Jesus Fui levado a ilha de Pátimos Por causa da palavra de Deus E do testemunho que eu dava de Jesus No dia do Senhor Fui arrebatado pelo Espírito E ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta O qual dizia O que vais ver Escreve-o num livro E envia-o a sete igrejas A Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadélfia E Laodiceia Então voltei-me para ver quem estava falando E ao voltar-me Vi sete candelabros de ouro No meio dos candelabros Havia alguém semelhante a um filho de homem Vestido com uma túnica comprida E com uma faixa de ouro em volta do peito Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã pura Cor de neve E seus olhos eram como chamas de fogo Seus pés pareciam de bronze Purificado no crisol E sua voz era como o fragor de uma cachoeira Na mão direita segurava sete estrelas De sua boca saiu uma espada afiada de dois gumes E seu rosto era como o sol no seu brilho mais forte Ao vê-lo caí como morto a seus pés Mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse Não tenhas medo Eu sou o primeiro e o último Aquele que vive Estive morto Mas agora estou vivo para sempre Eu tenho a chave da morte E da região dos mortos Escreve, pois, o que viste Aquilo que está acontecendo E o que vai acontecer depois E este é o significado secreto das sete estrelas Que viste na minha mão direita E dos sete candelabros de ouro As sete estrelas são os mensageiros das sete igrejas E os sete candelabros são as sete igrejas Jesus Cristo nos amou E do pecado nos lavou Em seu sangue Aleluia A ele seja glória e domínio pelos séculos Aleluia Ele é o princípio O primogênito entre os mortos Afim de terem tudo a primazia A ele seja glória e domínio pelos séculos Aleluia Da homenia pascal De um autor antigo A Páscoa que celebramos É a causa da salvação de todo gênero humano A começar pelo primeiro ser humano Que é salvo e vivificado em cada um de nós Mas a salvação foi preparada Por diversas instituições perfeitas e provisórias Que eram símbolos e imagens das coisas perfeitas e eternas Para anunciarem em esboço a realidade que surge atualmente A plena luz da verdade Contudo Uma vez que essa verdadeira realidade Se tornou presente A figura deixa de ter sentido Quando chega o rei Ninguém irá homenagear sua estátua Deixando de lado Deixando de lado a pessoa do próprio rei Assim se vê claramente Em que medida A figura é inferior A realidade verdadeira Pois a figura representa A vida breve dos primogênitos dos judeus Ao passo que a realidade Celebra a vida eterna De todos os seres humanos Não é grande coisa Alguém livrar-se da morte Por algum tempo Se pouco tempo depois Terá de morrer O que é admirável É evitar a morte De uma vez para sempre Como aconteceu conosco Por meio de Cristo Que foi embolado Como nosso cordeiro pascal O próprio nome Da festa Se compreendermos O seu verdadeiro significado Nos sugere A sua peculiar excelência Páscoa Com efeito Significa passagem Pois o anjo exterminador Que feria de morte Os primogênitos dos egípcios Passava adiante Sem entrar nas casas dos hebreus Todavia Em relação a nós A passagem do exterminador É um fato Porque passou realmente Sem nos tocar A nós que por Cristo Ressuscitamos Para a vida eterna E o que significa Em seu sentido místico O fato de se determinar Com o início do ano O tempo em que se celebrava Páscoa E a salvação E a salvação Dos primogênitos Significa que também Para nós O sacrifício Da verdadeira Páscoa Constitui O início Da vida eterna Na verdade O ano é símbolo Da eternidade Sendo a sua Órbita circular O ano gira continuamente Sobre elas Sem nunca parar Mas Cristo Pai do mundo novo Oferecendo-se por nós Em sacrifício Como o que anulou A nossa existência anterior Proporcionando-nos Pelo batismo Do novo nascimento O começo De uma outra vida A semelhança Da sua morte E ressurreição Por conseguinte Quem tiver consciência De que a Páscoa Foi imolada Em seu benefício Deve aceitar Como início De sua vida O momento Em que Cristo Simulou por ele Ora Tal imolação Atualiza-se Em cada um Quando reconhece Essa graça E compreende Que vida Lhe foi dada Por este sacrifício Quem chegou A este conhecimento Esforça-se Por aceitar O começo Da vida nova Sem pretender Voltar A vida antiga Que foi Ultrapassada De fato Se já morremos Para o pecado Pergunto ao apóstolo Como vamos Continuar vivendo nele? Lançai fora o velho fermento Para que vos torneis Massa nova Pois o nosso Cordeiro Pascal Jesus Cristo Foi sacrificado Celebremos portanto Esta festa Aleluia Aleluia Foi morto por nossos pecados Ressurgiu para justificar-nos Celebremos portanto Esta festa Aleluia 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 Adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor Deus do Universo. Amém. Proclamam os céus e terra, a vossa imensa glória. A vossa celebra o coro glorioso dos apóstolos. Vos louva dos profetas, a nobre multidão. Amém. 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 E triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentastes à direita de Deus, do Pai e da Glória. Nós cremos que, de novo, vireis como juiz. Portanto, vos pedimos, salvai os vossos servos. Que vós, Senhor, remistes, com sangue precioso. Fazei-nos ser contados, Senhor, vos suplicamos. Em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Deus Todo-Poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.